Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento. Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Via Mar. Móveis para casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Clube Design e Lojas Associadas. O melhor do design no litoral paulista. Olá, a Casa Estilo e Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo aqui de acordo do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19h, com reprises às 7h da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco, que o programa de hoje está impedível. Fique conosco, que o programa de hoje está impedido. Fique conosco, que o programa de hoje está impedido. Abertura Abertura Let's Talk, Clube Design Litoral Paulista Nesta edição, direto da Mariel Santos Nossos convidados, a Eliane Correia e nosso querido Álvaro Guilherme participando Porque o motivo desse nosso encontro é falar um pouquinho da recente viagem ou experiência em Helsinki Bem-vindos, obrigado, Eliane Prazer sempre estar aqui com vocês Mas eu queria justamente trazer um pouquinho dessa vivência A experiência parece que foi muito intensa e reverberando muita coisa legal E certamente a gente começa daqui a pouco a ver nos projetos, a influência totalmente Realmente foi uma viagem magnífica Eu estava dizendo aqui nos bastidores, como você falou Que a gente ver algumas coisas da Finlândia e de Helsinki principalmente É importante, mas a gente viver isso Presenciar essas obras arquitetônicas, esse mundo do design moderno Já fiquei empolgado com todas as referências que o Álvaro passou Eu vejo que você teve uma visão bastante interessante com as capelas Algumas delas que acabam... é uma arquitetura Essa arquitetura religiosa é uma arquitetura muito interessante Elas foram pensadas de uma maneira diferente Todas elas dentro de um mesmo contexto de cidade Do mesmo mundo em que eles vivem Mas contextos totalmente diferentes Acho que ia ter que começar pela ortodoxa Pela ortodoxa, né? Mas o caminho histórico É ao contrário, mas é um caminho histórico Eu fiquei encantada porque é um estilo bem ostentoso que a gente pode dizer Porque é uma estrutura toda avermelhada Que vem trazer um pouco rústico E contestando com a modernização que eles têm E eu amei aquilo, principalmente porque tinha um casamento Justamente no momento que a gente foi fazer essa visita Estava tendo um casamento muito bonito Tanto por fora como por dentro Ela traduz essa ostentação Mas de uma maneira tão incrível A cúpula dela tem Jesus Cristo ali, né? E depois ela tem doze pequenas cúpulas Que representam os apóstolos Então já de fora dá pra você olhar aquele contexto e falar Que legal aquilo! E quando você entra, da mesma forma Você se impressiona com o cuidado Com os detalhes das pinturas Do ouro ali empregado Então é uma coisa muito encantadora É o lugar mais alto da cidade Porque a cidade é plana E essa igreja foi construída no lugar mais alto E tem isso dessa história do país Ter tido diversas invasões Não é nem colonização Foram verdadeiras invasões Guerras Então você vê muito do que é a origem Que hoje seria a Rússia Era a Prússia, o Império Os Kizares, né? E um pouco também da Suécia Que era dos reis Então você tem essa coisa Que é o que ela está comentando Toda essa parte arquitetônica Da pedra avermelhada É bem a Rússia Você vê aí um templo russo E aí depois você vê a parte toda de ouro Do reinado sueco Que é maravilhoso Porque a cúpula, como ela falou É um ponto que brilha no céu da cidade Em todos os pontos você vê E essa é a igreja ortodoxa Mas a cidade seria a catedral Que é a luterana E essa parece que ela tem destaque Que você vê também de todos os pontos Sim, é no plano Mas ainda tem uma escadaria Mas não é um grande morro como o outro Já é um outro estilo, né? Já é outro estilo tipo Como é que a gente vai dizer? É o neoclássico, né? Que é aquela beleza romana Que a gente vê Fica encantado com o exterior Diferentes, totalmente diferentes E você tem a oportunidade De ver coisas diferentes Numa mesma cidade Todos respeitando os seus estilos próprios De arquitetura Mas assim, contrastando uma com a outra E num diálogo tão bonito Isso é verdade Você vê que é o mesmo que os outros comentaram Como isso fica presente Nesse tipo de estudo que a gente fez É o respeito É uma cidade que você percebe O respeito ao outro O respeito à diversidade O ser humano Sem ficar forçando Tem que respeitar Não, é natural Faz parte da cultura local Por isso que dizem ser O lugar mais feliz do mundo Onde tem respeito Onde tem esse grau De respeito À diversidade das coisas Da humanidade Eu acho que realmente A gente encontra Esse nível De felicidade A catedral tem muito a ver Com a fundação da cidade Por isso que é luterana Em frente está A escultura de um dos líderes Seria o nosso Tiradentes Que ajudaram a fundar O que hoje é a Finlândia Então também tem essa coisa Você vê na primeira Tem um pouco da história De guerra Entre países que iriam tomar A segunda A necessidade De ter uma coisa própria E aí já parte Que tem 100 anos Para o modernismo Que são as outras luas Que nós visitamos É É É Então a gente Vai para o mundo Totalmente diferente Dentro da mesma cidade A Camp Chapel Né? Todos são difíceis E pronunciar Todos são difíceis Mas acho que é isso mesmo Ela tem um formato Totalmente diferente E ali foi aplicado Foi em 2012 Isso Que os arquitetos Venceram esse concurso E se propuseram a fazer Essa Capela do Silêncio Que é chamada hoje Né? E ela é totalmente diferente Porque as lâminas de madeira Curvas Né? Enfeitam o exterior Ou fazem O exterior todo Dessa igreja Que quando você entra Você tem que respeitar O silêncio ali Que é feita justamente Para você estar Num momento Você e ele Sozinho ali Né? Pra refletir Pra meditar Ela é uma Capela Ecumênica Ecumênica Né? A luz dela É indireta Né? E o interior também Ele é todo em madeira Da própria madeira Da própria madeira E como a madeira Foi usada De repente A gente vem Do que cortar madeira Faz mal Né? E realmente Da forma Como é feita É que É todo o diferencial Dela, né? Certamente E como o Álvaro Que é o nosso Dicionário Ambulante Né? Porque tá numa viagem Com o Álvaro Você não sabe Você tem que ir Numa viagem Com o Álvaro Porque é cultura Pura Tudo ele sabe Quando a gente Quer saber Alguma informação A gente pergunta E aí Álvaro E até os guias Viu? Até os guias Dão a puxada É o nosso Google Nosso Google Físico Nosso Google Analógico E ele mesmo Então cita Né? Que Que essa madeira Hoje Ela é Ela é produzida Com muito mais Quantidade Lá Né? Então a extração Não fez diferença E sim Deu Uma amplitude Né? De como a forma Certa Como de forma certa A madeira Pode ser usada Isso vem um pouco Do Álvaro Sim Começa com ele Nós estivemos lá No estúdio Vimos como ele Fazia esses estudos Dos encaixes Das lâminas Madeira Agora essa tem Uma característica Diferente Que hoje Já no Brasil Já está Também Que é a madeira Engenheirada Se chama Que é uma madeira Que além das lâminas De madeira Você consegue Colocar alguma Outra lâmina Ou metal Ou fibra Carbono Alguma coisa Que enrigesse Mais essa madeira Permitindo Por exemplo Grandes vãos Ele lembra Uma embarcação Que essas curvas Que ele antes se refere Como foi o primeiro É um protótipo A gente viu Alguns lugares Onde a madeira Estourou Rachou Raros São pequenos pontos Não foram Restaurados Propositalmente Está lá Para Aliás É fantástico Porque na entrada A recepção Não é Como é ecumênica Não é sobre Questões de fé Mas é sobre arquitetura O livro está lá À disposição Todos os detalhes Técnicos Da construção Da capela Estão ali Entendeu Então é uma visitação De fato Que começa pelo design Arquitetura Porque como a Iliane Falou Esse foi o ano Que foi decidido Pela ONU De que o mundo Teria uma capital De design E obviamente Helsinki Foi a primeira A partir daí Todo ano Escolhida uma E esse foi o ponto De lançamento Da capital Do design Essa região Nasce o design Escandinavo Que tanto a gente Ouve falar E novamente A gente remete novamente A Álvaro Alto Em função do Prato imobiliário Desse design Dessa madeira Dessa madeira Laminada E curva Que a gente Antes Não via Isso Ele compreendeu Mas tem o Sariner Que ficou muito Famoso Também Somos tantos Design Nós fomos Num museu Para ver As peças Tem muita coisa Para falar Da Finlândia Como um todo O que me deixa Mais encantado É saber Que ele era O cara Eu vim Apaixonada Pelo arquiteto Porque A gente visitou A casa O estúdio Mas assim Como Um cara Em 1930 É por isso que eu queria Puxar a data Ele pode ter Ideias Tão além Era uma mente Além da sua Atualidade É verdade É assim E é encantador Como a gente vê Hoje Os trabalhos Feitos Naturalmente E a gente vê Que um cara Lá em 1930 Quase 100 anos É E recriminado Por alguns Né Álvaro Ele Realmente Essa ideia Da madeira De trabalhar Com as furvas Né E essa capela Principalmente Né Que ela tem Né Como o formato De um barco De uma embarcação E ela é curva E a gente olhando Aquilo assim Passando a mão Dizendo Nossa Como isso Pode ser feito Né E veio dentro É fantástico Não é Muito bom Olha Gostoso ver Esses depoimentos Né Como a gente Para entender Exatamente O que a gente Estava comentando Como o design Mexe com a gente Isso é lindo O clube design Ele tem Uma especialização Em mostrar o novo Para a gente Dentro daquilo Que já existe Né Então As viagens Do clube design Não são viagens Por mero acaso Quando eu fui premiada Com a viagem Para Helsing Eu pensei Por que Helsing Né Tão distante Tão longe Né Mas eu não Imaginava Assim De ver Tanta riqueza Cultural Numa cidade Só E realmente O clube design Está de parabéns Porque Valeu a pena Cada momento Que a gente Passou lá Obrigada Alva Que bacana Bom ver isso Sim Acho que para o clube Para o pensar Do clube Isso é muito importante Eu ia comentar Um negócio no final Porque eu queria Que a Eliane Ainda falasse Da próxima Que eu propositalmente Deixei para o final Para ela falar Dessa próxima Ainda Igreja Porque a arquitetura De fé Ela tem muito disso Desse respeito A ter o momento Ali dentro Parece que todo mundo Entra e já faz silêncio Que bárbaro E é lindo Essa igreja Especialmente Que o Álvaro fala É uma igreja De pedra E ela é subterrânea Fica só A cúpula dela É a vista Então a cúpula É toda de bronze Mas a igreja É a escavação Toda em pedra E eles fizeram Questão De deixar As multiformas Da pedra Registradas Dentro da igreja Então você vai Passando a mão Você vai vendo Aquele relevo E você já vai Entrando no clima Um órgão de tubo Num ponto estratégico Então um lado Aqui o piano Daquele lado É tudo muito Muito pensado E te proporcionar Um momento especial E ali você tem O teu momento Mesmo Que não tem como Você não pensar No criador Porque o homem Trabalhou Naquilo que o criador Formou Certamente E deu uma evolução Então é aí que une Sabe A arte Com o espírito Com aquele propósito Do porquê você está ali Do porquê você faz isso E isso encanta a gente E eu falei Nessa igreja Eu pude ter a oportunidade De agradecer ao criador Por ter me dado Essa chance De ter Ido a um lugar desse E ver Como essa junção É perfeita E como A gente pode Trabalhar muito bem Em cima da obra De quem criou É muito bom Isso é arquitetura Isso é arquitetura É aquilo assim Você tem o bruto Da pedra E o lapidado Que na verdade Está nesse Momento Do homem Fazer as suas Reflexões Então É bem profundo Todo mundo percebe Isso quando entra lá Não precisa de um guia Explicando Contando É uma Uma possibilidade De Como a Eliane falou Isso fez Que aquela igreja Não interferisse No urbano Sim Porque A pedra Continua do mesmo tamanho É só uma cúpula Ali E num bairro Extremamente Residencial Pequeno Você chega com Um monumento A ideia de monumento Que a gente tem Sempre aquelas coisas Grandes Para fora A verdade é que você Não imagina O que você vai ver lá Quando você entra Porque Não tem aparência Só tem aquela cúpula Que chama a atenção Claro Mas Que é Uma coisa extraordinária Isso Encerrando Essa coisa Que ela comentou Essa relação antropológica Tanto do homem Com a caverna Com Com a pedra Com o habitar Com estar dentro De um refúgio E tal Quanto Da Toda A A relação Teológica Com Com o sepulcro Com Com as tumbas É Uma reflexão Extremamente importante Também fruto De um concurso Que é uma coisa Importante Que a cidade Faz sempre Isso é extremamente Democrático Isso é É lindo de ver A gente ficou sabendo Que tem um prefeito Que cuida Da parte arquitetônica E design Tem um prefeito Que é o prefeito Como nós estamos Acostumados aqui Que ele trabalha Do ordinário Isso Tem uma ocupação Tão grande Com a tarefa Do dia a dia Que ele não tem Como pensar E planejar E o planejamento Todo É feito Com um chief designer É como se fosse Um prefeito designer Que é uma mulher E trabalham 400 voluntários Ninguém ganha nada São cidadãos Que vão se inscrever E vão trabalhar Para pensar O futuro da cidade Evolução Civilidade Tem como não Ser maravilhoso Fantástico Só para a gente fechar A gente tem muita coisa Para conversar Eu fico com dó A gente tem um tempo Reduzido para isso Infelizmente A gente tem que pensar Num podcast Mais longo Depois a gente coloca Todo esse conteúdo Disponível Para o público Mas eu queria fechar Também tem um passeio De barco Que também Dá uma outra E foi logo No primeiro dia De passeio Eu não sei Se o Álvaro Já programou De propósito Isso Porque nós fomos Visitar a cidade De dia E à noite Então À noite Que a gente Não tem Tipo 5, 6 da tarde Que era dia Pleno ainda Nós fizemos Um passeio De barco Num cruzeiro Pelo arquipélago Onde nós Pudemos Contemplar Todas essas coisas Pelo mar O mar báltico Que a água Desse mar Não é salgada Como a gente Pensa É um mar Mas praticamente O sal Não existe Nele É muito sutil E A gente teve A oportunidade De dar um passeio Por ele Maravilhoso Contemplando A beleza Da cidade Pelo braço Do mar Ali No arquipélago Vendo as coisas Lindas Da vista Da cidade E principalmente A igreja Que a gente olhava E via Sempre ela ali E olha Coisa maravilhosa Então foi Um jantar De linha É muito Muito prazeroso Realmente E já nos deu Aquele incentivo Para a gente Ir para as outras coisas É É importante Cláudio Porque São viagens Estudos Estudos Tivemos Uma primeira palestra Com um professor Da USP Que mora lá Então Tínhamos dificuldade De horário Só chegando lá Que fomos entender O motivo Então ele mandou Gravada a palestra Antes Então a gente Se preparou Como grupo Para entender Tudo isso E a escolha Tem muito a ver Sempre com a cidade De Santos Nós temos uma relação Com o mar Que tem que ser Extremamente discutida Você sempre fala isso De a gente pensar O futuro da cidade E está sendo feita Uma série de obras A gente está vendo A cidade de Santos Está se mexendo E Helsinki É isso Em áreas Abandonadas Foram construídas Uma região toda nova Onde está a sauna Inclusive Que também é um prêmio É o mesmo grupo Que fez a biblioteca E é prêmio mundial É um projeto maravilhoso Então do barco Você consegue entender Essa relação com o mar Com a cidade O mar que Já quase O polo norte Você sabe Já quase não existe mais De gelo total Então a subida Da água Do mar Em Helsinki É mais forte Do que está sendo aqui Que também teremos Mas você não percebe Isso na cidade É verdade Porque existe um projeto Muito bem Laura E como a Eliane falou É importante também Que a gente esqueça É um arquipélago É muito parecido Com o Santos São várias ilhas Como eu já Estão conectadas Mas são ilhas É E o que mais Me chamou a atenção Isso eu vou deixar aí De interrogação De curiosidade É que nós do barco Nós avistamos Uma roda gigante Diferente Né E a gente ficou Sabendo depois Que é uma sauna Na roda gigante Então aí Eu deixo essa deixa Aí pra depois Pra um dia A gente conversar Sobre isso Mas realmente Foi muito interessante A gente não imaginava Você imagina? Nossa Uma roda gigante Uma sauna Que é típico do finlandês Frequentar saunas Mas muito interessante isso Muito bom Olha Uma delícia Muito obrigado Por compartilhar Com o nosso público Um pouquinho Porque A gente diz um pouquinho Porque só vivenciando lá Imagino que A experiência Possa ser realmente Comentada Que bom Que a gente pode compartilhar Com o nosso público Um pouco Do que são Essas ações Do Clube Design Do DNA Do Clube Design Que na verdade Coloca nessas viagens Nesses cursos Na verdade A verdade É um dos cursos Aprofundar Essas imersões Que se faz Nesse conceito Da melhor arquitetura Do design Desse pensar o mundo De uma maneira Mais inteligente Que eu acho Que é tudo isso Que resulta Nesse trabalho Parabéns Álvaro Obrigado 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 por compartilhar Conosco Muito obrigado Eliane Obrigado Por compartilhar Conosco Mais um Mais um episódio Né Dessas nossas conversas Aqui no nosso Let's Talk Clube Design Litoral Paulista Direto da Mariel Santos Obrigado 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 a vocês E obrigado Aos lojistas Do Clube Design Porque a gente Recebe um prêmio Como presente A gente não tem ideia Do que Significa tudo isso É prazeroso Para a gente Mas é muito Melhor Quando a gente Vê através Desse reconhecimento Mais cultura Trazida pra nós Obrigada a todos Do programa Perfeito Obrigado Galeria do Arte Combinando móveis e objetos Com um pouco de poesia Galeria do Arte O que torna uma casa Aconchegante Aconchegante Cortinas Persianas Tapetes Almofadas E aquela roupa de cama Fofinha e cheirosa Oficina dos sonhos Todos os sonhos Num só lugar Ter um lugar Ao qual pertencer É fundamental Um lar singular e único Para compartilhar momentos Lembranças Histórias Habitar e design Planejando novos tempos Nosso programa Fica por aqui Inscreva-se Em nosso canal Do YouTube Visite as nossas Playlists Lá você encontra Muito conteúdo bacana Para inspirar Os seus projetos Obrigado E até a nossa Próxima edição Tchau Programa Casa Estilo e Design Oferecimento Eurocutina Transforme sua cozinha Numa obra de arte Via Mar Móveis para a casa toda Planejados e decoração Porque você merece mais Tidele Santos A experiência de viver Outdoor Clube Design E lojas associadas O melhor do design No litoral paulista